Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. e Srs. Deputados, Sra. Ministra da Justiça, Sra. Secretaria de Estado. A proposta de lei do Governo carecerá de uma mais aprofundada reflexão e análise em sede de especialidade, dado as questões que aqui se levantam, desde logo questões de constitucionalidade. No final do processo legislativo, o Grupo Parlamentar do PS tomará uma posição definitiva. Nomeadamente, importa garantir os princípios da imediação e da plenitude da assistência dos juízes na produção da prova, com efetividade e sem margem para dúvidas. Mas falando de inconstitucionalidades, ainda recentemente vimos rejeitada aqui uma proposta do Partido Socialista, o Projeto de Lei nº 685-12, relativo ao Código do Processo Penal, que está hoje aqui em debate, quanto à aplicação do processo criminal na sua forma sumária. O Projeto de Lei do PS pretendia legislar, em consonância e na decorrência, do Acórdão do Tribunal Constitucional nº 174 de 2014, que determinou a inconstitucionalidade do artigo 381 nº 1 do Código do Processo Penal, na medida em que o processo sumário é aplicável a crimes cuja pena máxima, abstratamente aplicável, é superior a 5 anos de prisão, por violação do artigo 32 nº 12 da Constituição. E isto aconteceu porque o Governo e a maioria PSD e a CDS impuseram essa legislação, mais uma inconstitucional, por ser manifestamente violadora das garantias de defesa em processo criminal. É claro que o PS tem razão e no debate a que é ocorrido, essa razão foi reconhecida. Porém, o Projeto de Lei foi chumbado pela maioria PSD e CDS. Não compreendemos porquê. E também não compreendemos por que razão o Governo, e esta é a questão que colocamos, por que razão o Governo, ao vir aqui hoje, com esta proposta de lei, justamente sobre o Código do Processo Penal, e tendo uma declaração de inconstitucionalidade em cima, não aproveitou para propor a alteração legislativa que se impunha. vergonha deve ser tão só por vergonha, vergonha de reconhecer o seu erro. Muito obrigado. 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 Obrigado.